Lula mentiu para o Brasil inteiro, derrubou todo o nosso dinheiro Mas o Brasil acordou, o Brasil acordou, o gigante levantou Hashtag somos todos os bolonários, vamos juntos O Nordeste do Brasileiro, vota o Bolsonaro, o Nordeste mesmo está com o Bolsonaro Nordeste, o fiel ao Brasil, vota 17, vota o Bolsonaro Tamo junto, o Bolsonaro, sem poste no Brasil Bolsonaro é Norte, Bolsonaro é Nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é Sul, é Sudeste, Centro-Oeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é Norte, Bolsonaro é Nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é Sul, é Sudeste, Centro-Oeste, vai 17, vai 17 O Brasil é 5% do Bolsonaro E aí Neuel, eu estou aqui com a turma de Nova Chavantina O povo que veio representar o município de Nova Chavantina E estou aqui com o nosso vice-prefeito, Pedro Neto E aí Pedro Neto, o que você está achando do movimento? Ô Ney, o movimento está ótimo Nova Chavantina está de parabéns Nós estamos aqui em Brasília defendendo a democracia Todos os patriotas do Nova Chavantina estão acima de nós Incorporando esse movimento Deus acima de todos e nós acima de todos Valeu gente, e aí meu rei, o que você está achando do movimento? Ah é o movimento, o movimento pelo que a gente percebe aqui Está ótimo, nós vamos conseguir nossos objetivos aqui Se Deus quiser, que é dar o apoio do nosso presidente Para que ele possa conseguir melhores guias para todos os brasileiros Olha aí meu amigo Neuel, a faixa aqui Presidente, acione as forças armadas Faça o que tem que ser feito E o trem está lotando aí Neuel Afeira, a faixa aqui